Muito boa tarde a todos, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Presidente, Dr. Carla Rodrigues do CNPMA e Sr. Vice-Presidente, Professor Calhares Jorge. Muito obrigado por nos apresentarem estes resultados, por estarem aqui presentes. Estes resultados, de facto, são resultados muito importantes que nos vão levantar várias questões, seguramente. Eu deixarei uma no final desta pequena intervenção, que penso não pode ultrapassar os 5 minutos, certo? É o que está previsto. E dizer que a Procriação Medicamente Assistida é muito, muito importante para o nosso país, e não só, e a nível internacional, até porque o número de pessoas que têm dificuldade, nomeadamente casais, de terem filhos, e que têm algum grau de infertilidade, de facto masculino ou feminino ou até bilateral, ultrapassa-se, se não estão em erro, os 17% de uma forma geral. 17% é um número, de facto, brutal. É um número brutal que, se for devidamente compensado pelas técnicas de Procriação Medicamente Assistida, que evoluíram muito, aliás, nos últimos anos, e que hoje têm uma taxa de eficiência, bastante melhor do que há uns anos atrás, nós podemos conseguir, por um lado, aumentar a natalidade, que é um dos objetivos concretamente do nosso país, e é um objetivo importante, eu até diria, para um conjunto de indicadores fundamentais para o nosso país, mas também, e não deixa de ser igualmente importante, aumentar a felicidade das pessoas, isto é, as pessoas poderem constituir família, as pessoas poderem ser mais felizes, e eu este aspecto, que é um aspecto que raramente nós falamos noutras áreas, aqui tem uma aplicabilidade que eu acho que é fundamental. Queria também dizer que, de facto, existem várias situações que nós temos conhecimento e que são muito preocupantes, nomeadamente aquilo que tem a ver com os Centros de Procriação Medicamente Assistida Públicas, e vimos no gráfico, por exemplo, no Algarve, não temos nenhum, verificamos neste gráfico que a diferença entre aquilo que é feito no setor público e no setor privado tem, obviamente, disparado para o setor privado, embora no setor público, como disse a professora Carla Rodrigues, de facto, também aumentou, mas aumentou pouquinho, e portanto, e no setor privado aumentam muito, e nós estamos a falar aqui de uma questão que é uma questão que nos preocupa sempre, que é colocar, de facto, em primeiro lugar as pessoas que têm necessidade de ter acesso a esta Procriação Medicamente Assistida para poderem ter os seus filhos. E, claramente, estamos perante uma falha naquilo que é cuidado no acesso à PMA. Estamos perante uma falha, porquê? Porque a PMA tem dificuldades no setor público, por exemplo, o tempo médio às vezes na primeira consulta chega a atingir um ano, o tempo médio às vezes para iniciar um tratamento de PMA chega a atingir, ou o tempo médio chega a atingir, não, o tempo médio é um ano e meio, ou tem sido um ano e meio, e portanto muitos casais ultrapassam a própria idade para poderem fazer a PMA, e, obviamente, não temos um banco de gametas que possa, de facto, ser eficaz em termos daquilo que é fundamental para que a PMA possa acontecer. Temos falta de recursos humanos, nomeadamente recursos humanos altamente especializados, que são fundamentais para o sucesso destas técnicas, e, obviamente, alguns recursos técnicos que são fundamentais a implementar. E o setor privado, aparentemente, está melhor em praticamente todos estes aspectos. O que é que isto significa? Que quem quer fazer PMA para ter filhos, se tiver dinheiro, tem um acesso rápido, tem um acesso fácil, se não tiver dinheiro, não tem acesso e não pode fazer. E, por isso, os dados que nos foram apresentados, em que, neste momento, 70%, penso que são 70% das técnicas de PMA, no momento atual, são feitos no setor privado e 30% no setor público. E, portanto, estamos claramente aqui perante uma matéria em que nós temos necessidade de intervir, em que nós temos, de facto, que melhorar estes vários indicadores que foram apontados pela professora Carla Rodrigues, no sentido que a PMA esteja mais disponível para quem necessita dela e seja o Estado a reforçar, por um lado, aquilo que são os centros de PMA públicos e todos os condicionantes que estão à sua volta, recursos humanos, banco de gâmetros, etc., seja através da possibilidade de dar às pessoas a oportunidade de fazerem a PMA, enquanto não existia um setor público, também um setor privado. Eu vou terminar. Deixava apenas a questão à professora Carla Rodrigues, porque é que existe esta diferença entre o setor público e o setor privado. Obrigado. Obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sra. Deputada.